Fazer divisão por dois ou calcular a metade de um número, na escola você faz assim, a continha. E de cabeça? De cabeça, quando você tem par e par, é moleza. Metade de 24 é 12. Só que, de cabeça, quando os dígitos são ímpares, aí o bicho pega. Mas sofreu para quê? Se assim posso fazer com o trucão do tio Carlão. Então, presta atenção como vai acontecer. Você tem 97, sabe o que significa isso? Que você tem 97. Você vai achar a metade de 90, vai achar a metade de 7 e somar tudo. A metade de 90 é 45. A metade de 7 é 3,5. Somando tudo, 45 com 3,5 é 48,5. Deu mesmo uma coisa ou não deu? Mas, queremos fazer isso de cabeça. E como que você vai fazer esse esquema? Bom, primeiro, ache a metade da unidade. Metade de 7 é 3,5. E para você não esquecer, represente aqui, nos dedos, 3,5. Esse dedo aqui vai ser o meio, o meinho. Então, eu tenho 3,5. 90. Metade de 90 é 45. Conta comigo agora. 45, 46, 47, 48,5. Aqui, 48,5. 79 dividido por 2, ou seja, qual é a metade de 79? Metade de 9 é 4,5. Então, represente aqui, 4,5. Isso aqui não é 5. Isso aqui é 4,5. Isso aqui é o meinho. Então, eu tenho 4,5. 70. Metade de 70 é 35. Conta comigo. 35, 36, 37, 38, 39,5. Então, a metade de 79 é 39,5. E aqui nós temos 93 dividido por 2. Metade de 3 é 1,5. Metade de 90 é 45. Conta comigo. 45, 46,5. Então, metade de 93 é 46,5. E aí eu te pergunto. Calcular a metade de um número, ou fazer divisão por 2, de cabeça. Com o trucão do tio Carlão. É fácil, não é? Então, vamos para a próxima.